essa aqui pessoal são a planta chamada multa de cheiro com essa planta aqui e fazemos a cerca viva conhecida multa nós temos aqui bastante muda aqui uma duas três quatro aqui é uma palmeira é uma palmeira princesa e nós temos uma duas três quatro e isso aqui são a cerca viva né cada mudinha dessa aqui você faz uma muda é uma muda tá cada mudinha dessa aqui é uma muda essa aqui nós vamos tirar elas e vamos colocar ela em saquinhos né vou colocar em saquinhos para ela se desenvolver mais ok são diversas muda nós temos bastante muda temos temos essa daqui temos mais ainda aqui é só um pedacinho do que vocês estão vendo aqui aqui nós enviaremos tá nós enviaremos ela para qualquer lugar que você quiser nós enviaremos ela para você fazer a sua cerca viva ok então tem para você um forte abraço fica com Deus dá um like e se inscreve também em nosso canal que Deus abençoe e aí e aí